Galera, vídeo novo se iniciando, Toguro na área. Rapaziada, é o seguinte, tava aqui de boa na lade, resolvendo uns problemas com os meus engenheiros aí. Daí a pouco me aparece um cara de meca branca, pai. Se apresenta aí quem é você, Mercedes branca, qual é a brisa? Salve, rapaziada. Aqui é o mineiro da linha Zanzi, beleza? Vim aqui trazer um presente aí pro Toguro aí, ver que ele curte o esporte aí, soltar pipa aí. Quer dizer que soltar pipa é um esporte? É um esporte, tem competições no Brasil e fora do Brasil, inclusive eu já fui pra França, já fui pro Chile, fomos campeão no Chile. E o que que funciona na competição lá, o que que seria? O corte, você encontra o cara, aí você tem que cortar a pipa dele, e aí você vai indo sucessivamente, se cortou todo mundo, você é campeão. E tem lá no Chile os caras empinam a pipa? Raia de puxa, lá é aquelas raias volantines que eles chamam. E a linha dos caras é melhor que a nossa? Não, não. A nossa do Brasil é referência a Brasil, é referência a mundo? Referência a mundial. E o que que você tem a falar sobre assim? Porque tipo, eu nasci, eu vivi e vivo soltando pipa na minha laje, na rua, e nunca vi isso como algo ruim, pelo contrário. Acho que o pipa salva pessoas das drogas, salva pessoas de fazer coisa errada, porque mano, eu nasci vendo meus colegas roubando, matando, mas em duas horas do dia dele, cinco horas, ele tava empinando o pipa. Então ele saía das drogas, saía do coisa e ficava lá entertido, empinando a pipa. Foi minha infância, é minha infância, eu quero que seja a infância dos meus filhos, né? Mas tem muito preconceito ainda, né? Linha chilena, bababá, essas paradas, bababá. É, assim, a linha, ela num local de competição, ela é liberada. No Rio, já vai ser também liberado espaços, né? Pra poder fazer a soltura do pipa. Ah, então. Em locais adequados. Tem aqui em São Paulo um lugar específico? Aqui a gente tá entrando aí com o projeto, tamo vendo aí com as autoridades competentes aí, né? Pra liberar? Pra tentar liberar também. Caraca. E qual que é o próximo campeonato aqui em São Paulo? Sábado já vai ter um. Na onde? Vai ser em Guarulhos, perto do aeroporto. Eu vou colar lá, rapaz. E se eu quiser empinar com o meu pipa, vai? Pode, é só você pagar a inscrição e participar. Mas aí, como que ganha? Quem corta mais? Você tem que cortar mais, você não pode tomar ela. É você e o adversário. Aí você cortou ele, você passou de fase. Aí você e o outro que passou daquela fase. Top, velho. Até chegar no final final. Nossa, eu vou lá. Quantas pessoas daram a inscrição dessa aí? Cara, geralmente em torno de 58, 60 pessoas. De boa, acho que eu vou ser mais um lá. Você tem um link pra me inscrever? Tem, pô. Então é isso aí. Demorou, já me passa o contato aí. Mas é o seguinte, você veio trazer um presente pra nós aí? Eu vim aí representar aí com o Togura aí. Então, e por que? De onde que surgiu esse nome? Linha Zanzi, né? Esse nome, ele é de um produto, né? Que eu comprei de fora. Aí veio escrito ANSI. Aí você gostou? Gostei, botei. Mano, é o seguinte, a linha que você me mandou é mais forte, mano. Não é mais forte? Tem. O que que aquela linha lá é? Ó, temos vários tipos de linha. Tem a linha 10, a linha 4 e a linha 1. A linha 1 é mais forte do que aquela que eu te dei. Você tem linha 1 aí? Não. Caralho, velho, por isso que eu tô morrendo dos moleques aí, pô. Então, aí a força é uma mais fraca, a outra média, a outra mais forte. E qual que é a mais forte de todas? A linha 1. E você tem lá? Tem. Pô, aí não trouxe a linha 1 pra nós? Não, mas não é a força que vai fazer você ganhar. O que que vai fazer eu ganhar, então? É a experiência, o jeito que você entrar... Então você tá me chamando de ruim, então? Não, você não é ruim, você é mediano. Mediano. Então é o seguinte, mano. Eu vou marcar um domingo com você, valendo uma aposta 500 reais em perecíveis pra gente doar pra alguém. Doar, fechou. Você nessa laje com 5 pessoas. E eu na minha laje com 5 pessoas. Combinado. Vento. Pra não ter... Vai ter neguinha, porque às vezes você vai falar, pô, Toguro, o vento tava pra lá, tava a favor pra mim. Não, tranquilo. E vai ter uma neguinha de duas vezes, valendo 500 reais em produto perecível. Pra gente doar pro pessoal aqui. Isso, aí você vai ver se o Toguro é ruim ou não. Ó, tamo aqui com... Você se acha profissional? Você é um profissional de pipa? Tipo isso? Sou profissional. Competidor? Competidor. Então é isso, mano. Vamos... O Toguro vai ser campeão agora. Então é isso, rapaz. Cadê o nosso presente lá? Tô curioso pra saber o nosso presente lá. Você viu o último... Ó, rapaziada, foi eles que mandaram um pipinha pra mim. O Toguro falou mal do seu pipinha lá, pai? Falou, falou mal. Mas não é que falou mal, opinião, pô. Eu gosto de pinar com pipa, mas pá, pá... Tá certo, foi sincero. Eu falei no vídeo, sou sincero. Aí você veio representar. Aí veio representar, agora vou... E você ganha dinheiro com pipa, é isso? Só com pipa. E como é que funciona no meio do ano? E o meio do ano? Eu tenho meu carro bom pra andar, tenho minha casa. Tá de meca, né, pai? Olha lá, Félio. Quebrada venceu, sonhou? Venceu, graças a Deus. E o que eu ia falar? E como é que funciona no meio do ano? Porque ninguém pina pipa em janeiro, fevereiro, março, abril. Aí você vive de campeonato, né? De campeonato e agora, vamos supor, acabou a temporada aqui, né? A molecada volta pra escola. Isso. E outros estados, aí é onde que tá rolando. Ah, e você manda a sua linha pra todo o Brasil, o mundo inteiro, hein? A gente inteiro, já mandei pro Japão. Rapaziada, vou deixar o Instagram, o WhatsApp, se você quiser comprar a linha. É a mesma linha que eu tô utilizando agora. Vamos ver se melhora meus velos. Vamos ver o presente que ele mandou pra nós aí. Vamos juntos. O que que vocês estão vendo aí, pai? Quer lá pegar pra nós enquanto eu gravo os engenheiros aqui? Vamos fazer o revestimento da parede, né? É que você gosta de revestir ela. E te passar a metragem pra ir pra de ciclo. Já comprar, gasto, né? Gasto. Eu vou apresentar o meu gerente pro canal, velho. Acho que ele voltou de férias já. O do banco? Não, tem o outro também, né? Que é da quebrada. Esse é o fortalece. Da quebrada fortalece. Quer dizer que agora não vaza mais? Pra vida toda, não? Isso aqui tá vida... Pra vida toda, não. Nossa cara tem manta lá, né? E vazou. Tá vazando. Bom, o serviço agora mudou, né? Eu vou ficar em cima do contrapilho também. O contrapilho da outra vez matou. E aqui não precisa revestimento, não? Não, porque a água bateu, ela vai escorrer pra cima dele, né? E vai jogar pro piso. Aqui não dá infiltração, não? Já vi caso, hein, pai? Aqui não, porque o rejunte ele tá segurando, né? E fica ruim pôr isolamento aqui também? Não, não fica não. Se quiser colocar... Eu queria. Pôr granito, pai. É, vamos pôr granito, granito. Pô, é que caralho já... Mas imagina. Minha bolsa é meu guia, pai. Vamos agora esteticamente. Você vai colocar o vidro ali pra ficar bacana. A daqui pra lá, né? Aí beleza. Aí daqui pra lá, você coloca vidro, fica show. Aí aqui em cima você vem e coloca um rufo aqui de alumínio. Quanto dá em granito aqui, você acha, engenheiro? Ah, de granito aqui você vai gastar um... Camaro. Não, eu acho que dá uns quatro tanques do Camaro. Mil reais? Pô, granito aqui em cima ele é barato. Galera, alguém tem parceria de granito aí? Ninguém? Vocês não conhecem nada também, broda? Não, parceria os caras trabalham no faz-me aqui, né? Nossa, vamos ver o que vai dar isso aí, então. Os caras estão enjoados. Granito no... Como é que chama isso aqui? Parapeito, é isso? Parapeito. Parapeito. Peitoreu. E... Mas vem coisa boa aqui, fala-se. Tá vendo? Os pedreiros aí, ó. Vamos ver os pipas que nós ganhamos ali, né? Ó, estamos ganhando até pipa, mano. Patrocínio de pipa. Qual a chance? Mandou para nós aí, pai? Esse aqui já vem com os tirantes? Não, só que é lá. Ah, aí para nós. Aí aqui, ó. Você solta da lata, mas a lata hoje em dia ela é passada. É essa aqui, é a carretilha. Então, você tomou... Eu era da época dos grandes. Quantos grandes tem? Deve ter uns 12 dos grandes. 12? É, pega o peso. Vamos ver, Adé. Aí você tomou o ré, olha aqui, ó. Quanto vale a parada dessa aí? Ah, mano, 200 pontos. Caraca, velho. É tipo... Então, hoje em dia, na pipa é esporte caro? Caro? Não muito caro. É assim, é melhor do que usar droga. Está roubando, está matando. Para quem curte, não é caro. Não, não. Para quem curte, é um lazer, não é? É um lazer, é um esporte. E você prefere a época da linha chilena ou a época do cerol? Importante, né? É, eu prefiro a chilena. Sério? Sério. Seu lazamento. Importante você ficar com a pipa o dia inteiro no alto, aí o cara não vinha cruzar. Hoje não. Hoje eu cruzo rápido, cruzo curto. É melhor para você, vende mais pipa, né? Vende mais pipa, vende mais linha. Então é isso, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Onde nóis tá, galera? Trouxe a Tiger aqui no escapamento. E aí, pai? Dá para tirar o cano dela? Suave? Bem... Dá para tirar o cano dela? Aí, vamos fazer. Agora? Você quer deixar sem nada? É. Tem que fazer o cano ali, ó. Senão vai ficar... Mas você consegue fazer? Tá de boa? Não, de boa não. Mas dá para fazer, não, pai? Deixa só o cano, o cano, o canela seco ali, sei lá. Deixa só o cano aqui. Pretinho, você quer? Tá, mas aqui tem que arrancar essa porra, né? Não, dá para tirar aqui, ó. E aqui? Esse aqui, o quê? Isso aí é o catalizador. Tá, mas aí eu quero fazer barulho na quebrada, né? Quer tirar tudo? É, pô. Porque catalisador é isso aqui, faz menos barulho, né? Daí ele abafa também. Então, tem que tirar, né? Vamos tirar tudo, então. Faz ele amanhã, cedo eu desmalto tudo isso aí. E aí, o recibo de comprimento é de boa? Vai lá já? Deixa eu ver, vai para o meu nome mesmo? Caraca, pegou fila lá para reconhecer? Não. Ah, é que afinal. Tranquilo. Fazer. Então, vamos lá ver. Dá isso aí, reconhecer o filme, vai reconhecer a minha. E eu vou levar ali no Andinho a minha moto primeiro. Na realidade, eu vou... Quer fazer o camaro não, pai? Só o cano? Não consigo fazer essa semana. Porque é muito trampo? Não, você quer só tirar? É, só fazer o barulhinho. Só tirar esse com o momento e dá para fazer. Fica muito barulhito? Aí vai ficar legal, mano. Fica bonito, irmão. Depois eu volto de novo com ele. Dá para arrancar amanhã? Dá, faz amanhã cedo. Demorou umas nove horas. Meu cedo, não seu cedo. Ah, tá. Meu cedo é 11 horas. Não, seu cedo é 4 horas da tarde. É isso, galera. Estou com o recibo de compre e venda. Vou ali no Andinho e depois eu vou no meu cartório. Fiz a BBO. Olha onde eu colei, galera. Olha o Andinho aí, mano. Atualizou a oficina dele. Eu sei que acompanha o canal. Sabe que o Andinho é que cuida das minhas motos, né? Pega a visão aí, ó. Trouxe eu matar o robozão aí. E aí, menor? E aí? Gostou da robozão aí? Gostei. Qual a moto que você mais curte aí dessas aí? Eu curto quase a Tiger. Tiger Zona. Você sabe alguma música que ela está rodando aí? Desentoquei da tarde preta, dois escravos. E o robozão aqui. Olha lá, pai. Me ensina ele, pai. Parceiro nosso. E aí vamos mexer, né? Eu trouxe algumas coisinhas pra mexer. O que eu queria, Filos? Ó. Se vocês repararem o farol dela, o baixo. Ó. Aqui o baixo dela tá amarelo, mano. Eu queria colocar um LED, né? Um bagulho branco, né? Você vê que o alto dela já é um LEDzão. O que eu queria ver também era as proteções das carenagens, né? E o que mais que a gente vai colocar? O escapamento a gente vai pôr. E eu comprei um milha, mano. Você vai ver o milha. Pesado. Eu comprei um milhazão pra pôr, mano. Acho que vai pôr um. Não sei. Vou ver certinho. A gente vai pôr isso aqui. O cara tem que pôr os ferros, né? Ah, entendi. Pai, tem que botar aqueles ferroszão lá. Você acha que fica bonito e protege também? Os ferros protegem. E fica feio, não? Não. Fica legal. Tem uma 1200 ali com os ferros e com os farol de milha também. Dá pra ver ali? Aqui, ó. Vamos ver a mini duca aí. Só o gozão, mano. Caraca, isso aqui é muito robô, mano. Olha só. Muito gozão. Essa é uma... Taiga, né? 1200. Só um cano, cara, né? Ela... Essa é de quebrada. Ok, a gente pega a chave da Taiga aí pra mim, por favor. Vamos lá, cara. Taiga na 1200. Isso aí é louco. Alcaninha. Faz nada. Sei que tem moto grande aí, moto pequena, né? Quiser mexer. E essa hornete? O que que vai fazer? A hornete trocar o momento da roda dianteira. Esses hornete enche, que dá muito trabalho, né? Dá, já tá todo sambado, né? Caraca, chegou uns robôs ali, hein? Até os vizinhos acostumarem com a bagunça nova, né? Vixe, os vizinhos já chamou até a polícia. Nossa, o cara caiu com a hornete, velho? Caiu. Nossa. Não, não machucou, não machucou, tô machucando. Isso aí tá com o trem que até vazou. Nossa, velho. Ele machucou? Não, não machucou, não. Mas ele era o proprietário mesmo que tava andando na moto? Era. Olha quando você pegar algo emprestado ainda. Olha essa BMW aqui. Três cilindros? Dois cilindros? É F800, essa aí só que é a R, né? Tá hypado essas músicas aí no funk. Olha isso, velho. Ó. Bolosaço, né, mano? Liga o LED, pai, pra ver como é que fica. O LED dela, olha aí. Tô dozão do rolê, mano. Passador. No acelerado dela. Pazera, o mundo girou de um jeito, tipo assim, eu não manjava que tem essas paradas pra vender. Isso aqui vende de boa, vendo? Pai, vende o bagulho pior que vende, rapaziada que gosta, né, mano? Pra que que eu que não li? É, você pode, isso aqui é pra você conservar, né, pai? As coisas. Ah, tem até isso, pai. Pode guardar o que você quiser, né? Tá, o que você mais não tá bom. Entendeu? Aí é o que você quiser. Isso aqui é um pote de vidro e você guarda o que você quiser, tá bom? Entendeu? Isso aqui. Ó, conserva, a vácuo. Entendi. Isso aqui. Isso é... É também... Pra usar como quiser. É tudo pra usar o que você quiser. Mas na realidade, isso aqui já é uma marca de... Sim, isso é uma marca de... Pra quem fuma parada. Seda, pra quem... Isso aqui. Pra quem curte. Isso é um outro tipo de seda, tá ligado? Mas isso também... Mais top? Sim, é um pouco melhor, mano. Mas isso é tudo da área de head shop. Isso aqui. Isso é pra você guardar... Coisa boa. É. De jeito que eu não curto. Sim. E o Russian Cream? Isso daqui é uma seda gringa, tá ligado? É tipo essa, só que essa é nacional. E essa é gringa, pai. Essa aqui. Isso é dos Estados Unidos. Isso aqui. Isso daí é um slick, mano. Pra você... Tipo esse, só que de borracha. Tá. Top. E esse spray? Aqui é um gás, tá ligado? Um vulcano pra você também colocar maçarico. Boa. Mosqueira. Vocês vêm de tudo aqui, né, pai? Ligaram no meio da ligação, né? Meio do vídeo. Meus caras me ligaram no meio do vídeo. Apesar desse bonezinho, hein? Então é o seguinte, rapaziada. Eu tô aqui na FKVS. Né? Ó, meteram o S com o cifrão, pai. Tão enjoado, hein? Pô. Uma foto que eu postei com a camisa de bomba. Vendeu a camisa por causa dela, pai? Pai, pior que sim. Cadê? Não. Postei essa aqui, pai. Essa daqui? Vendeu, hein? Mano, veio uma rapaziada, tá ligada, né? Falando, fidelizando. O pessoal buga tudo, mano. Então é o seguinte, rapaziada. Eu tô aqui na FKVS. Vim aqui pegar um... Você mostrou ele virando pipa, não foi, pai? Você tava fazendo o que? Tava sentindo pipa de quebrada? Então eu vim aqui pra pegar um iPhone aqui do lado. Já passei aqui na FKVS pra pegar aqueles têniosinhos. Eu tenho um desse, ó. Nikezão, Air Max. Eu tenho um desse também. Tudo eu comprei fora. Mas os caras que tem... Eu tenho um desse, só que 12 molas. Quem acompanha meu canal tá ligado. Como é que fala essa marca aqui, pai? Pesado, mano. Pesado demais, velho. Isso daí é o que a galera fala dos do MC Davi. Isso que eu ia falar. O MC Davi é pesado. Ele só curte essas paradas, né? Todo mundo pergunta. Fala, os tênis do MC Davi. MC Davi, eu já vi já vários. E aqui, pai? E aqui? Tem as camisas também? Aqui, pai. Invicta também? Aqui, fidelizou, pai. Caraca, os caras só não vendem. Já já tá vendendo um pouco a tedeira do orgulho aí. Seguinte, rapaziada. Eu tô aqui na FKVS. Se você tem interesse em roupa, cola, brota. Vou deixar o Instagram deles aí. WhatsApp, endereço. Olha, tem esses aqui pesados, hein? Corta-vento. Se vocês curtem esse tipo de roupa, esse estilo de roupa, só brota. Vou deixar o Instagram deles também. E veio pelo teu guru ter que descontar o Master, né, mano? Só brota. Tão igual o pai pro DN, né, mano? Já tô pensando ele nos clipes, né? Nos clipes, nos rolês. Vou pegar uma camisa pra mim e pro DN aí. Vai sair vídeo no site também? Tudo no site, mano. Quem cadastrou? É, o Luan, na verdade, né, mano? Eu ia falar, cara, tá trabalhando. Já ia falar. É igual a tartaruga do meu site, né, mano? Mas os caras tá trabalhando. Vou pegar duas, fechou? Boa, pode pegar, pai. Vou pegar um pro DN e uma pra mim, pai. Qual que é o que vocês curtem, Fausto? Você falou que gosta mais de Galavê, né, mano? Mas tem vários modelos aí também. O que a gente não tem aqui, a gente consegue encomendar, pai. Se de repente também... Top. A galera aí, tipo, ah, tá vendo no vídeo. Já, mas queria tal modelo, mano. O modelo que tiver, de qualquer time que for, a gente consegue resumir, só dar um toque. Vou resumir na camisa do... Tem do Juventus, pai? Pai, do Juventus é esse aqui, ó. Mais o Cristiano Ronaldo na cabeça? Ah, dá de ver aqui. Que patrocínio, querido, da Chevrolet, pai? Aqui, pai, ó. Pesado, isso aí é a minha. Olha o galera, ó. Tamo aqui... Tamo aqui na manhã, pai. iPhone, Utilize Brasil. Quanto tempo de loja, né? Dois anos. E o shape não, né? Não, o shape não vem, mano. Cadê seu irmão? Chama seu irmão. O meu irmão tá no shape. Tem que chamar o shape, galera. Chama o Vitão, lá. Chama, pai. O cara ficou puto, pai. Eu vi que o irmão dele é sócio da FKVS. Não, você é de lá? O que? Como que é a história? Eu, eu, aqui é o Eric, lá é o Vitor, o Felipe e o Cauã. O meu irmão, o G.M. e o Vitor. Só que aí tá no... Só que aí os caras tá na guerra, mano. Ah, eu não tenho shape porque eu não tomo bomba. Aí o cara, não tem suplemento. Mas quem tá tomando? Você ou ele? Não, aqui tá limpo, mano. E os caras tá? Os caras tá... E o Labone, né? Olha lá, rapaz. Os caras tá com... Cadê? Cadê um? É que você acha que tá melhor, rapaz? Tá cinco de uma mais. Cê é louco, mano. Não, eu tô fazendo os treinos. Tô acompanhando você, né, pai? Cinco de uma mais, hein, mano. Mas aí foi só dedicação, muita água de coco e marcha, né, mano? Tá treinando onde? Suplementação. Tô fazendo na Smart, mano. Mas agora eu vou começar na RedFit ali, né? Se conseguir me envolver lá... Tá, tá envolvido já. Mas seguinte, mano, vou levar pra um sorteio. Galera, eu tô fazendo sorteios no meu Instagram. Esse sorteio aqui já é do Gol Retido. Então, é outro sorteio. Tá rolando um sorteio no Instagram. Esse aqui vai ser outro sorteio. E eu comprei aqui no iPhone Outlet Brasil. Vou deixar o Instagram da rapaziada, o WhatsApp, se vocês quiserem. É no escritório, quem quiser, a gente aceita semi-novo, aceita a troca, o seu conforme de pagamento, a parcela, envia pra todo o Brasil. Só encostar aqui na desenrola. E se quiser ver tênis, a gente já vê na hora. Vem na hora, lá do lado, olha a física. Vou deixar o WhatsApp, Instagram. Sem chance pra golpe. Sem chance, né, pai? Sai dessa brisa aí. Ô, tem uns caras copiando o seu Insta, pai. Tem vários, vários, vários. Ó, o único que tem iPhone Outlet Brasil e os donos são eu, Giovanni e o Eric Andrade. Nada mais. Na dúvida, manda direto pra você. Na dúvida, chama a nós. 300 mil seguidores lá no Instagram. Só falta verificação. É nóis. Tá correndo atrás, né? Então é isso. Você canta, pai? Pra cima. Canta. Canta o mais rápido. E aí, pai? E vai lançar clipe dessa música, né? Xan, tem que gravar com você, né, pô? Qual a chance? Se é o patrocinador, né? Cadê? Então é isso, rapaziada. Tamo junto, fideliza. Trabalharam hoje, pai? E aí, tudo que tu pediu deu certo. Vai sair lá no canal. Ah, o canal do Solas voltou. É o seguinte, rapaziada. Hoje eu peguei os meninos pela orelha. Vamos produzir. Vai ter mudança na Casa Maromba. O vídeo anterior é mudança na Casa Maromba. E eu vou ter a atitude de mudar. O que vocês conseguiram, pai? Olha lá, Mohamed. Conseguiu o que mais? Que eu pedi pra você? As câmeras? Webcam. 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 Nós ganhamos duas, mas só tinha uma. Tá bom, era essa. Pronto. Entendeu. GoPro? GoPro, rapaz, é. Bravo, né, pai? Conseguiram? Conseguimos. Aí, vocês saem todo dia, rapaz. Vocês conseguem tudo. Um canalzinho bombando. GoPro, essa é assim, com a tiga. O que é para o advogado da GoPro, rapaziada, aí? Vou divulgar o Instagram. Pega aí o cartão. Essa aqui. Então é isso, rapaziada. Eu vou cobrar dos caras. Não vai precisar mandar ninguém embora, não. Vai mudar, mano. Aqui é a escola de Toguro, pai. Eu sou professor. E tinha professor meu que arregaçava. Então vamos arregaçar. Não é não, pai? Tá feliz aí? Conseguiu? É só a bicainha minha. É. Porque você já tem uma. É igual a minha? É. É isso. E amanhã vai você que nós vai no centro novamente. Que eu vou dar uma moral para todo mundo. Amanhã tem um rádio, mano. Energia 97, vou estar na rádio. Sobe lá, puxar a moto. Galera, eu vou ter que fazer pegar no tranco. A moto está parada. Eu preciso vender essa moto. Mas quem vai vender essa moto é os gêmeos aí. Os alemão. Os alemão. Empurra aí, Beto. Empurra aí que o bicho é pesado. Será que vai funcionar, pai? Corre atrás de mim, Beto. Pode gravar demais. Pode crer. Se não funcionar, fodeu. Pegar a motinha, ó. É, Beto. Vai na motinha, mas se quentear. Cuidado aí, pai. Se Beto cair de cara no chão. Vai lá, Beto. Corre, Beto. Corre. Vai ligar no tranco mesmo. Vai. 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 Que volte. Tô finalizando o vídeo, galera. E eu queria falar pra vocês um assunto meio sério, sabe? Sobre as paradas na minha vida que vem acontecendo, né? Que eu... Muita gente fala, pô, o cara tá voando, o cara tá bem, bá, bá, bá. Mas às vezes eu fico pensando na época que eu era mais feliz era quando uma pipa tinha valor pra mim. Uma simples pipa pra mim era a melhor coisa da minha vida. Eu saía, matava e morria por um pipa. Eu saía correndo. Eu, mano, brigava. Várias vezes eu já briguei com a minha mãe porque eu não podia subir na laje. Era um assunto sério, sabe? Uma simples pipa. Quando minha vida dependia de um gol no meio da escola, sabe, mano? No intervalo da escola. Onde eu pensava o mês todo, mano, eu vou ter que jogar bola. Vou ter que jogar bola. Vou ter que marcar gol. As meninas vão me olhar. Eu vou... Mano, e hoje, sabe, mano? Muita coisa que... Que vem acontecendo coisas muito boas, mano. Coisas boas. A Camaro, é viagens. E não tem a tanta importância que eu dava, sabe? Uma simples pipa, sabe? Uma simples fitinha pra mim. Se fosse na época de pipa, eu já... Quando eu era menor, eu arrancava essa fitinha. Mesmo sendo aqui no fio. E... Pra mim era caralho. Pegar as fitinhas. Porra, mano. Sabe? E hoje... Sabe? Eu tenho muitas coisas. Então hoje eu venho pipa, mano. E eu deixo as latas de linha jogadas. Esses dias eu fiquei... Olhei assim. A lata de linha na chuva. E na... E na época... Nunca que isso ia acontecer, pai. Pensei que era um robôzão, mas ó. Uma motinha passando. Nunca que isso ia acontecer, sabe? Então... Às vezes eu fico, sabe? Pensando, caralho, mano. Queria poder voltar no tempo. Ter minha mãe enchendo o saco. Ter eu empenando um pipim aqui, velho. Rodando um pião. Jogando uma boninha de gude. Jogando meu Donkey Kong. Onde nós ganhamos pipa, velho. E... Sabe, mano, velho. Os pipa ficam jogados no meio da sala. No meio de tudo. Queria só voltar nessa época, Fela. Minha joaninha. Nossa. Só que na minha época era ouro, velho. Era ouro, mano. Ela tinha de linha. E hoje não tem tanto valor, mano. Sabe? Não tem. Pra mim tanto faz, tanto fez. Ah, vou lá, ganho. Vou lá, conquista. Parceria. Ah, se não é parceria, vou lá e compro. Né? Então... É foda. Só queria compartilhar com vocês aí.